Onde foi que o senhor aprendeu a dançar assim? Você tem que me ver na horizontal. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você tinha que ficar do meu lado. Deputado, eu acho que eu já tenho a solução. Qual? Dizer que eu casei com uma louca? Quê? Minha esposa Lúcia vem lutando bravamente contra um distúrbio nervoso. Ele tá me chamando louca em rede nacional. Gente, eu não vou para um sanatório, Dulce, eu não vou. Mas pra onde você vai? Eu lembrei de um lugar que eu prometi que eu não voltaria. Você conhecia meu pai? Olha, me arrepio toda só de lembrar. Eu não sei onde está minha esposa. A Dulce sabe. Mesmo se eu soubesse, eu não ia te falar. Ah, mas não sabe nada sobre os homens. Eu aposto que você casou com o primeiro namorado. Faz quanto tempo, Lúcia? Muito. Muito, né? Temos dois dias para encontrar aquela maluca. Agora só falta um detalhe. Aliança? Eu acho que eu vou me sentir nua sem ela. Ah, nua é o que você não vai ficar se continuar com ela. Lúcia, quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira a minha... Boa noite. Nós somos amigos de Lúcia Pimenta. Esse é o safado do marido dela? E essa aí? Aposto que é amante. Eita! Eu gosto de ficar assim, mais jovem, mais morenão, sabe? Com um tanquinho, né? Meu marido, ele tá aqui. Lúcia! Eu preciso muito do meu dinheiro. No quarto. Uma loucura de mulher. Com Mariana Chimenez. Lúcia, me desculpa! Vai, vai, vai. Eu, claro. Segue aquele carro vermelho. Meu marido. Aposto! Com Mia Mello. Eram eles. Sérgio Gizé. Vou vomitar. Bruno Garcia. Lúcia! Parou, parou! Breve nos cinemas. Aposto que você escondeu sua roupa só pra você não ir embora daqui. Não de porcaria nenhuma, ficou louca? Ah, desculpa.